Obrigada! O choro não é nada nem de carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como um ventaval Me joga na avenida que não sei qual é Virado super-homem, canta um calor Um peixe amarelo beija minha mão As asas de um anjo soltas pelo chão Na chuva de confete deixo a minha dor Na avenida deixei lá A pele preta e a minha voz Na avenida deixei lá A minha fala, a minha opinião A minha casa, a minha solidão Joguei do alto do terceiro sal Quebei a carne e me libei do resto Dessa vida Tua bebida dura até Por ser mulher do fim do fim Eu sou e vou até o fim do fim Meu choro não é nada nem de carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como um ventaval Me joga na avenida que não sei qual é Virado super-homem, canta um calor Um peixe amarelo beija minha mão As asas de um anjo soltas pelo chão Na chuva de confete deixo a minha dor Na avenida deixei lá A pele preta e a minha voz Na avenida deixei lá A minha fala, a minha opinião A minha causa, a minha solidão Joguei do alto do terceiro sal Quebrei a carne e me libei do resto Quebrei a carne e me libei do resto Eu sou mulher do fim 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 me deixei cantar até o fim, me deixei cantar até o fim, eu vou cantar, eu vou cantar até o fim, eu sou mulher do fim do mundo, eu vou, eu vou, eu vou cantar, me deixei cantar até o fim, Até o fim eu vou cantar, eu quero cantar. Até o fim eu quero cantar, me deixem cantar, me deixem cantar. Obrigada!